Nesta videoaula nós veremos agora como lutar Kung Fu, essa é a resposta que a gente vai dar nessa videoaula, então você que já vem acompanhando nossos vídeos na plataforma sobre a postura, avanço, recuo, a postura das pernas, estratégia de luta, agora nós veremos de forma efetiva como é que funciona, é a resposta que todo mundo quer, como lutar Kung Fu, então vamos responder essa questão agora, passo a passo nós veremos a partir da postura do arqueiro, da postura que a gente mais emprega na luta, postura do arqueiro, vamos lá, postura do arqueiro, mãos em guarda, você já tem a noção da distância do seu adversário, quando coloca seu braço direito, você já sabe a distância do seu adversário, essa mão esquerda vai ficar aqui a altura do cotovelo, ela fica flutuante para defender a altura da sua cabeça ou da sua costela, então nós temos a noção da distância, a mão flutuante e a base, a base quando a gente vai avançar, a gente peso na perna de trás, peso na perna de trás, a perna da frente fica leve, aí você desliza, é um avanço deslizante, você vai recuar, o peso incide mais na perna da frente, a perna de trás, joga para trás e recua, esses movimentos estão feitos de forma coordenada, pernas e braços, para que você tenha um golpe efetivo e de surpresa, a mão esquerda, quando você quer tirar a guarda do adversário, é um movimento rápido, para que você pegue ele de surpresa, esse movimento batendo rápido, você abre a guarda do adversário, um, e fica livre para você entrar com o golpe com o punho da frente, direto, então lutar com o punho, você vai aplicar o princípio da efetividade, do direto, do golpe direto, que é o mais simples e o que funciona, então as suas pernas rápidas, movimento rápido e você olhando para a frente do adversário, o seu olhar para perceber o que que passa com o adversário na sua estrutura física, na sua postura e também na sua intenção mental, porque através dos olhos ele vai se comunicar, você vai tentar perceber o momento certo de entrar com o golpe, preparou, você vai procurar o momento certo, você ajeita sua postura, relaxa e um, tira, entra, mais uma vez, tirou, um, então essa aqui é uma forma mais objetiva e prática de você lutar com o fu, se você está iniciando, é assim que se começa, como lutar com o fu, para que você aprenda a utilizar todos os fundamentos que você já viu nos vídeos anteriores, então vamos lá agora de uma maneira mais solta, como a gente fazer essa técnica lá, posição 1, mantenha o contato com ele, fez um golpe, mantenha, 2, aqui você está sabendo a tensão no braço dele, até se você quiser mudar a direção do golpe, aqui eu estou privilegiando o golpe na altura do rosto, da cabeça, mas eu posso mudar agora, eu percebi que ele já está defendendo, já está entendendo a minha intenção de atacar na cabeça, agora eu vou fazer uma mudança de altura, um, ó, o, abro a região da costela dele, aqui embaixo para atacar aqui também o golpe nas costelas, então, costela agora, então, ó, e assim nós vamos criando diversidade nas ações, para que a gente possa surpreender, a luta não é não é definitiva, altura, cabeça, 1, 2, treine, pratique, estude sempre os conteúdos dos vídeos anteriores, posição de guarda das mãos, a postura de deslizamento, de entrar e as estratégias, e depois também nós estamos abordando também a estratégia ambiental, de como você usar a estratégia ambiental para lutar. Pratique 2x2, e bom aproveitamento, e torne seu Kung Fu efetivo.